A paz do Senhor a todos os uniores, a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu convido vocês a adorar o Senhor comigo com um trechinho de um louvor que tem tudo a ver sobre a nossa lição de hoje, que diz assim... Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. O nosso Deus é o Deus de milagres, que Deus possa estar falando poderosamente na vida de cada um de vocês, que vai estar aprendendo um pouquinho mais comigo também, que a Tia também aprende, na nossa nova lição, no nosso terceiro trimestre, amém? A nossa lição vai falar sobre os milagres que Jesus realizou. E tem por título assim, o nosso terceiro trimestre, Milagres de Jesus. E a nossa primeira lição, ela está baseada em João 2, 1, verso 12, e o texto do dia diz assim... Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Segundo Coríntios 5, 17. E o título da lição 1 diz assim... Enchem de água estes podes. Amém? O milagre da transformação da água em vinho, durante uma festa de casamento em Canadá, Galiléia, marcou o início do ministério de Jesus. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E nós vamos aprender um pouquinho sobre ele nessa manhã. Amém? Quantos de nós já precisamos, por algum motivo, alguma situação, presenciamos o milagre de Jesus? Eu já presenciei vários. Eu mesma sou um milagre. Porque Deus tem feito tantas coisas, desde quando eu era pequenininha. Uma cura, uma libertação. Foram tantos os milagres que eu não sei nem contar pra vocês, assim, tantos milagres que Jesus fez. Portas abertas, saúde que Jesus restaurou. E tantos outros milagres que eu vejo também ao meu redor. Aí eu queria que você, aí de casa, pensasse. Quantos milagres que Jesus já realizou na sua vida? Na vida dos seres? Nós estamos passando por tantas dificuldades nesse período, né? Mas sabe que tudo isso é promessa do Senhor. Jesus está voltando. A gente tem que se firmar cada dia mais no Senhor. Pois, infelizmente, as coisas podem até piorar. Mas pra quem está em Cristo, a certeza da salvação é algo lindo. É um milagre também, né? Nós somos um milagre. Então eu peço pra que você preste atenção na nossa lição de hoje. Um milagre em uma festa. Vocês sabem o que significa a palavra milagre? Quantos de vocês sabem? Milagre é um ato fora do comum, né? Algo assim, extraordinário, algo fora do comum. E foi o que Jesus realizou naquele dia, naquela festa. Certa vez, Jesus foi convidado com sua mãe e seus discípulos pra uma festa de casamento na cidade de Caná, na região da Galileia. Durante a festa, o vinho acabou. E isso era um motivo de muita vergonha para os noivos e seus familiares. Naquela época, a festa durava uma semana. Uma festa de casamento durava uma semana. Olha que coisa linda. O povo comendo, se divertindo, né? E Jesus estava nessa festa. Durante a festa, o vinho acabou. Naquela época, o vinho representava fartura. E a falta do vinho era algo motivo de vergonha, né? Pra quem estava realizando a festa. E imagina uma festa sem salgadinhos. Sem docinho, sem bebida, suficiente pra todos os convidados. É vergonhoso às vezes, né? Pois é. Mas Maria, mãe de Jesus, sabendo que somente ele poderia ajudar aquelas pessoas, foi falar com ele. E depois disso, os empregados, façam tudo o que Jesus mandava. O vinho acabou. O que eles iriam fazer? Maria estava atenta naquele momento a toda a situação. E ela sabia que só Jesus poderia realizar esse milagre. Eu queria que Deus tocou no coração dela. E ela, não, eu vou pedir ao meu filho. Ele vai fazer esse milagre. Perto do lugar onde eles estavam, havia seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre oitenta e cento e vinte litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes na cerimônia de purificação. E Jesus disse aos empregados, Encham de água esses potes. Imagina o que eles estranharam no momento, né? Mas eles obedeceram a Jesus. Em seguida, ele ordenou que levassem a água para o dirigente da festa experimentá-la. Provavelmente, eles não entenderam porque Jesus mandou eles fazerem aquilo. Mas eles obedeceram. Ao provar a água, algo maravilhoso aconteceu. Que o dirigente da festa disse ao noivo. Todos costumam servir primeiro o vinho bom. E depois de um tempo, quando os convidados já estão satisfeitos, servem o vinho comum. Mas esse momento foi diferente. O melhor aconteceu foi no final. Jesus transformou a água em um vinho muito saboroso. Ele realizou um milagre. Quem já ouviu a seguinte frase? Você mudou de uma água, da água para o vinho. Vocês já ouviram? Eu já ouvi muito falar isso. Minha mãe já falou muito sobre isso. Isso significa que houve uma grande transformação. E assim, colocando isso para a nossa vida, a nossa vida foi a nossa salvação. Assim que a gente aceita Jesus Cristo, se arrepende dos nossos pecados, há essa transformação. Há esse milagre. Esse milagre tem uma lição maravilhosa para nós, que nós estamos aprendendo hoje. Assim como a água foi transformada em vinho, todas as pessoas que aceitam Jesus como salvador em seus corações, têm as suas vidas transformadas. Mesmo que tenham vivido de maneira errada, com fracassos, com vergonha, cheio de problemas, quando nós recebemos a salvação que vem de Jesus Cristo, há essa mudança. E a partir daí começamos uma nova caminhada. E eu queria convidar vocês para lerem 2 Coríntios 5, 7, que diz assim, desculpa, 5, 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Essa nova vida modifica as nossas atitudes, a maneira como nós nos comportamos em casa, na escola, no colégio. Somos pessoas diferentes. Um cristão que age de acordo com a vontade de Deus. Jesus, através do Espírito Santo, tem o poder de transformar e de modificar a nossa vida, fazendo-nos novas criaturas. Em Cristo somos novas criaturas, felizes e abençoados. Este é um grande e maravilhoso milagre, de pecadores às novas criaturas. Amém? Que Deus possa continuar falando ao coração de vocês, que vocês possam acreditar que, independente da situação que vocês estão passando, Deus está no controle de tudo. E Deus, nosso Deus, é um Deus de milagres, assim como nós louvamos no começo. Assim como Ele fez esses milagres no passado, Ele continua o mesmo. Ele também pode fazer um milagre na vida da sua família, na vida dos seus familiares. Nada é impossível para Deus. Deus pode realizar um milagre na sua vida. Amém? Eu convido vocês a orarem comigo. Senhor, meu Deus, nós louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que Tu estás conosco, Senhor, em todos os momentos. E que não importa a dificuldade, Senhor, não importa a doença, não importa o problema, não importa a crise que estamos passando, Senhor, nós sabemos que Tu que estás no Seu controle, e que Tu estás conosco, Senhor, e que Tu ainda opera milagres, Senhor, e nós cremos e confiamos em Ti. Jesus, vem tocar a cada coração que está ouvindo essa lição, que está ouvindo essa palavra. Jesus, vem a Senhor fazer um milagre acontecer na vida de cada um. Que eles não se desesperem, que não achem que não tem solução, pois para quem está em Cristo, como disse essa lição, a nova criatura é, e tudo é possível, tudo é possível aqui em que crie no Senhor. Desde já, Senhor, te agradecemos. Coleguinhos, amiguinhos, juniores, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Não deixe de curtir o nosso canal, preste minha atenção nas lições. Eu sei que Deus tem grandes coisas para realizar na vida de vocês. Às vezes eu só, tia, leia só um textinho aqui, mas eu sei que talvez seja algo que você está passando. E eu creio que Deus pode tocar no seu coração, pode falar o seu coração através dessa palavra. E assim como vocês estão ouvindo também, repassem, fale para os seus amiguinhos sobre o amor de Jesus, sobre o Deus de milagres, o Deus que Ele não abandona os seus. Às vezes o seu colega pode estar passando em uma situação difícil, nós vemos e acompanhamos muitas perdas, né? Muitas pessoas partindo para a glória. Mas Deus pode se confortar, Deus pode também realizar um milagre. E nessas lições que nós vamos estar aprendendo, vai ter vários outros milagres. Eu creio que vocês também estão lendo a Bíblia, né? Eu convido você que não está, de repente, se acomodou um pouquinho, leia a Bíblia. Porque eu creio que Deus tem muito a falar, tem muitas histórias, tem muitos acontecimentos, muitos milagres que Jesus fez. E que, assim como Ele fez na vida de várias pessoas aqui na Bíblia, também pode acontecer com você, de repente, numa situação que você está passando. Amém? Que Deus possa falar poderosamente na vida de vocês, na família de vocês. E eu convido vocês, não deixem de curtir e assistir nossas aulas, amém? Que Deus abençoe. E até uma próxima aula. Curtam a D Cidade Cumbica. Amém? Deus abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto